Fala galera, aqui é o Fepo do BJJ Stars e hoje o BJJ Stars Confere vai ser aqui na Academia G13 HQ. Você que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no canal, divulgue para os seus parceiros de jiu-jitsu, de tatame e ative o sininho de notificação para ficar por dentro das nossas atualizações. Luta, faixa marrom feminino peso leve, representando o time da casa, Gabriela Hilarino. 60 quilos cravado para a Gabriela. Para enfrentá-la, representando a Academia Fratres, Giovanna Parmizano. 65 quilos e 600 gramas. Então nesse caso, no caso de empate, a Gabriela vence. Boa luta para as duas. Comprementa. Combate. E isso, faz pra fazer. Calma, calma. Calma, calma. Calma! Dos pontos. Ela foi botar o anjo, não caiu mais do outro rosto. Ela vai tomar, ela vai tomar. Volta aqui, volta aqui. Vai, não tem mudança, Gi. Vai, não tem mudança, Gi. Ela vai errar aqui, vai dar errado. Aê, deixa eu botar, deixa eu botar, deixa eu botar aí. Parou como tá, eu vou puxar de cima pro meio e você acompanha, tá bom? Só vou girar lá pra mim, não solta a gancho não, fica igualzinho. Só gira, gira junto, gira junto. Não, pode ser ali mesmo, pode ser, por cima, por cima. Vamos botar, para na posição, vamos lá, combate. Parou de novo, parou de novo, tá? Vamos rolar pro meio, dobra os seus joelhos, isso, rola pro meio. Mais uma. Esse pé não tava, tá um pouquinho mais pra cima. Aí, aí. Combate. O que você pede, com a bola, não. Vamos lá, vamos lá, vai. E o que você pede. É, vamos lá, vamos lá. Vítica, vai, vem. Foi isso. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Vítica. 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 Consegui, motion. Comecedi no seu tempo! TeneOO! TeneOO! 1! 4! 1! 2! 4! 5! 6! 1! 1! 1! 1! 1! Vai levantando a bacia, a ponta de pé. A gente vai dar um fechado, ela vai ter que fechar o seu partido. A vencedora, por finalização, representando a Academia Fratres, Giovanna Parmizano. Bom, galera, esse foi mais um vídeo de JSTARES CONFERE. Se você gostou e quiser participar, já sabe, nosso Instagram é JSTARESOFICIAL. Inscreva-se para você fazer parte desse grande show, beleza? Ative o sino de notificação para ficar por dentro das ativações. Te vejo no próximo. Voce!